Hoje em nosso canal vamos falar sobre as 10 maiores ilhas do mundo. Você já deve estar pensando se tem alguma ilha dessas no Brasil, não é mesmo? Será que Florianópolis está nessa lista? Nesse vídeo vamos explorar as características únicas de cada uma dessas ilhas, incluindo sua paisagem, sua história e sua cultura. Fique com a gente para conhecer mais sobre as 10 maiores ilhas do mundo e descobrir como são impressionantes os tamanhos de cada uma delas. A Irlanda é uma ilha localizada na Europa, que faz parte do Reino Unido. Ela tem uma área de aproximadamente 68 mil quilômetros quadrados, e é a décima maior ilha do mundo. A Irlanda é conhecida por sua paisagem verde e selvagem, com muitos campos, florestas e montanhas. A ilha também tem uma história rica e uma cultura vibrante, com muitas tradições e festivais que são celebrados ao longo do ano. A capital da Irlanda é Dumblin, que é uma cidade cosmopólita, conhecida por sua cena cultural e musical. Outras cidades importantes na Irlanda incluem Cork, Galvai e Limerick. A língua oficial da Irlanda é o inglês, mas o irlandês é também amplamente falado e é ensinado nas escolas. A Irlanda é um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo para apreciar sua paisagem deslumbrante, sua história e sua cultura. A Escócia é uma ilha localizada na Europa, que faz parte do Reino Unido. Ela tem uma área de aproximadamente 78 mil quilômetros quadrados, e é a nona maior ilha do mundo. A Escócia é conhecida por sua paisagem pitoresca com muitas montanhas, lagos e rios. A ilha também tem uma história rica com muitas tradições e festivais que são celebrados ao longo do ano. A capital da Escócia é Edimburgo, que é uma cidade cosmopolita e vibrante, conhecida por sua cena cultural e pelo Festival de Edimburgo, um importante festival de teatro e música. Outras cidades importantes na Escócia incluem Glasgow, Aberdeen e Inverness. A língua oficial da Escócia é o inglês, mas o gaélico escocês é também falado em algumas áreas da ilha e é ensinado nas escolas. A Escócia é um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo para apreciar sua paisagem deslumbrante, sua história e sua cultura. Sulawesi é uma ilha localizada na Ásia, com uma área de aproximadamente 188 mil quilômetros quadrados, e é a oitava maior ilha do mundo. A ilha é conhecida por sua biodiversidade única, com muitas espécies de plantas e animais que só existem lá. A ilha também tem uma rica história e cultura, com muitas tradições e festivais que são celebrados ao longo do ano. A capital de Sulawesi é Makassar, que é uma cidade incrível, conhecida por sua cena cultural e pelo Festival de Bugis, um importante festival cultural da região. Outras cidades importantes em Sulawesi incluem Palu, Manado e Gorontalo. A língua oficial de Sulawesi é o indonésio, mas muitas outras línguas são faladas na ilha, incluindo o Bugis e o Makassar. A ilha Sulawesi é um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo para apreciar sua biodiversidade única, sua história e sua cultura. Onshu é a maior e mais populosa ilha do Japão, com uma área de aproximadamente 227 mil quilômetros quadrados, e é a sétima maior ilha do mundo. A ilha é conhecida por suas cidades modernas, como Tóquio e Yokohama, e por sua rica história e cultura. A ilha também é famosa por sua paisagem pitoresca com muitas montanhas, lagos e rios. A língua oficial do Japão é o japonês, e a moeda é o iene. O Japão é um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo para apreciar sua história e cultura únicas, bem como sua paisagem deslumbrante. Alguns lugares turísticos populares na Onshu incluem o Monte Fuji, o Templo do Dragão de Orochi em Yamaguchi e o Castelo de Meji. Sumatra é uma ilha localizada na Ásia, com uma área de aproximadamente 473 mil quilômetros quadrados, e é a sexta maior ilha do mundo. A ilha é conhecida por suas florestas tropicais e por ser um importante habitat para muitas espécies de animais ameaçadas de extinção, como o Tigre de Sumatra. A ilha também tem uma rica história e cultura, com muitas tradições e festivais que são celebrados ao longo do ano. A capital de Sumatra é Medan, que é uma cidade incrível, conhecida por sua cena cultural e pelo Festival de Medan, um importante festival cultural da região. Outras cidades importantes em Sumatra incluem Palembang, Padang e Pecambaru. A língua oficial de Sumatra é o indonésio, e a moeda é o rupi indonésio. Sumatra é um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo para o mundo para apreciar sua biodiversidade única, sua história e sua cultura. Alguns lugares turísticos populares em Sumatra incluem o Parque Nacional de Guno Neuser, o Parque Nacional de Kerinsiceblat e o Lago Toba. Bafim é uma ilha localizada no Oceano Ártico, com uma área de aproximadamente 507 mil quilômetros quadrados, e é a quinta maior ilha do mundo. A ilha é coberta por gelo e neve durante grande parte do ano, e é habitada principalmente por Inuit. A ilha também tem uma rica história e cultura Inuit, com muitas tradições e festivais que são celebrados ao longo do ano. A capital de Bafim é Icalui, que é uma cidade pequena e isolada. É conhecida pelo Festival de Inuit, um importante festival cultural da região. A língua oficial de Bafim é o inglês, mas o Inuit é também amplamente falado na ilha. Bafim é um destino turístico popular para aqueles interessados em explorar a cultura e a história Inuit, bem como apreciar a paisagem ártica deslumbrante. Alguns lugares turísticos populares em Bafim incluem o Parque Nacional de Au Yuituk, o Parque Nacional de Kutinir Pak e o Monte Thor. Madagascar é uma ilha localizada no Oceano Índico, com uma área de aproximadamente 587 mil quilômetros quadrados, e é a quarta maior ilha do mundo. A ilha é conhecida por sua biodiversidade única, com muitas espécies de plantas e animais que só existem lá, como os lêmures. A ilha também tem uma rica história e cultura, com muitas tradições e festivais que são celebrados ao longo do ano. A capital de Madagascar é Antananarivo, que é uma cidade vibrante, conhecida pelo Festival de Madagascar, um importante festival cultural da região. Outras cidades importantes em Madagascar incluem Tomazina, Antsirabe e Fianaranroa. A língua oficial de Madagascar é o Malgache e a moeda é o Ariare. Madagascar é um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo para apreciar sua biodiversidade única, sua história e sua cultura. Alguns lugares turísticos populares em Madagascar incluem o Parque Nacional de Andazib e Mantadia, e o Parque Nacional de Hanomafana. Ornel é uma ilha localizada na Ásia, com uma área de aproximadamente 743 mil quilômetros quadrados, e é a terceira maior ilha do mundo. A ilha é dividida entre a Indonésia, a Malásia e a Brunei, e é conhecida por suas florestas tropicais e por ser um importante habitat para muitas espécies de animais ameaçadas de extinção, como o orangotango. A ilha também tem uma rica história e cultura, com muitas tradições e festivais que são celebrados ao longo do ano. Algumas das principais cidades em Bornel incluem Bandar Seribegavan, no Brunei, Kota Kinabalu na Malásia, e Kuxin na Indonésia. As línguas oficiais em Bornel variam dependendo da região, mas o inglês é amplamente falado e utilizado como língua franca. As moedas utilizadas em Bornel também variam dependendo da região, mas o dólar americano é mais aceito. Bornel é um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo para apreciar sua biodiversidade única, sua história e sua cultura. Alguns lugares turísticos populares em Bornel incluem o Parque Nacional de Kinabalu, o Parque Nacional de Baco e o Parque Nacional de Tanjung Putin. Nova Guiné é uma ilha localizada na Oceania, com uma área de aproximadamente 785 mil quilômetros quadrados, e é a segunda maior ilha do mundo. A ilha é dividida entre a Indonésia e Papua Nova Guiné, e é conhecida por suas florestas tropicais e por ser um importante habitat para muitas espécies de animais ameaçadas de extinção, como o pássaro do paraíso. Algumas das principais cidades em Nova Guiné incluem Jayapura na Indonésia e Port Moresby em Papua Nova Guiné. As línguas oficiais em Nova Guiné variam dependendo da região, mas o inglês é predominante. As moedas utilizadas em Nova Guiné também variam dependendo da região. Alguns lugares turísticos populares em Nova Guiné incluem o Parque Nacional de Hazampat, o Parque Nacional de Lourens e o Parque Nacional de Komodo. Groenlândia é uma ilha localizada entre o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico, com uma área de aproximadamente 2.166.000 quilômetros quadrados, e é a maior ilha do mundo. A ilha é coberta por gelo e neve durante grande parte do ano, e é habitada principalmente por Inuit. A ilha também tem uma rica história e cultura Inuit. A capital de Groenlândia é Nuuk, que é uma cidade pequena e isolada, conhecida pelo Festival de Inuit, um importante festival cultural da região. A língua oficial da Groenlândia é o dinamarquês, mas o Inuit é também amplamente falado na ilha. Groenlândia é um destino turístico popular para aqueles interessados em explorar a cultura e a história Inuit, bem como apreciar a paisagem ártica deslumbrante. E também o popular Parque Nacional de Lulissa e Seforo. E aí, o que achou das 10 maiores ilhas do mundo? Já conhecia alguma? Ou tem vontade de conhecer? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Espero que você tenha aprendido muito sobre cada uma dessas ilhas incríveis. Se gostou do vídeo, deixa o like. E se ainda não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nenhum vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Tchau!